Oi meu povo, olha só gente, hoje eu tô no ensaio aqui da Junina Bagaceira da Alegria, viu rapaz? Tão com mais de dois anos que você apresenta aí devido a pandemia e hoje estão de volta aqui ó, com esse super ensaio aqui no Global Clube, viu? Eu não vou dizer pra vocês que tá bonito não, vocês vão dizer que eu tô mentindo aí que nem o pessoal diz em grupo de WhatsApp. Então ó, vejo com os próprios olhos de vocês ó, e vê aí se não tá bonito esse ensaio, seus meninos. E esse ano, com o tema, desencontros e reencontros, os nossos cavalheiros subindo, e as nossas camas aguardando, porque o nosso tempo, tchau! Alegria da Alegria Alegria da Alegria Animação da Coração da Coração da Coração Animação da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração Animação da Coração da Coração da Coração Animação da Coração da Coração da Coração Animação da Coração da Coração da Coração É muito difícil hoje fazer cultura em Pedreira, a gente vê muito debate sobre cultura na cidade, mas na hora de realmente mostrar o apoio, de investir, a gente não vê esse apoio. É verdade, realmente é muito difícil, a questão de patrocínio, depois de uma pandemia dessa, está muito difícil, muito complicado. É isso aí gente, a gente termina aqui, hoje também o padrinho aqui da Junina estava participando aqui, assistindo aqui o evento, certo rapaz? Com certeza, a gente sempre agradece o nosso padrinho, o Raimundo Louro, que dá total apoio para a Junina, sempre está ali apoiando no que ele pode ajudar, ele está apoiando a nossa Junina, então somos gratos. E tipo assim gente, ele não está apoiando esse ano, porque é política, todo ano ele apoia, mesmo com a pandemia a gente fazia lives, participava dos arraiais que era live e ele sempre estava ajudando a gente nessa parte. Eita meu povo, que o louro é duro, o pessoal não fala dele ainda, todo ano ajudando aqui, a Junina Bagaceira da Alegria. Não, o teu nome? Ariadna. Ariadna, foi um prazer, viu, e a gente espera que esse ano seja a pressão linda e que vocês ganhem, viu? É assim a gente finaliza meu povo. Vocês já dá um grito aí. Junina! Vocês viram aí, né? Não é eu que estou dizendo não, é o povo é que está falando. Esse é o Repórter do Povo, para o programa Acontece Me Arinha. É com você no Estulhando.